Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês uma febre que tá aí, que tá todo mundo inventando de fazer, tem muita gente que tem, se você for procurar na internet, tem na internet, não vou falar que é invenção agora, só que cada um tem um jeito de inventar o seu modo de fazer, que é cortar garrafa, meu esposo viu e ele adaptou aqui um lugarzinho na bancada que tem aqui no quintal de casa e ele tá fazendo pra poder pegar e fazer garrafa, fazer fazer copos de garrafa, fazer taça, o que você quiser inventar de fazer, vasinho de flor, dá pra fazer vaso de flor se quiser, então ó, ele adaptou aqui é o que mesmo? Fala aí uma resistência uma resistência de chuveiro em cima de duas lajes, lajota de fazer laje então, uma resistência em cima de duas lajota de fazer laje aí tá ligado na força de um lado, do outro, aí ó, tá ligado que ela tá esquentando, ó, tá bem quente aqui até e aí ele liga e ele coloca, vou dar a moção pra vocês, ó demora um pouco que eu vi como ele é grosso, então vai, vai demorando mais, eu tô fazendo adaptação pra cortar mais rápido e sair mais certo ainda eu vou fazer ainda tem um motorzinho do tanquinho aqui, que eu vou fazer uma lixadeirinha pra lixar as bocas dos copos que vai sair mais certo mas, por enquanto, tá ficando muito bom tá saindo mais ou menos não tá saindo muito picado aí eu dou uma quebrada de lixo e já fica certinho o copo o copo, vaso de flor que você quiser, viu? ó, como saiu mostra aí aqui tá a maioria que ele fez de garrafa com garrafinhas pequenininhas ele vai fazer outra rapidinho ela quebra e fica, tá certinho aí ele vai lixar e aí já tá pronto um copo uma taça um que quiser fazer um vaso de flor e ele vai fazendo com todas as garrafas garrafa grande garrafa pequena e ele vai fazer com a caminha e aí e aí então é isso aí está as garrafinhas aí depois a gente vai mostrar como e aí e aí e aí